De beleza essa câmera 18, hein? Que câmera 18! Gente, deixa eu falar pra vocês. Muito obrigado aí você que tá vindo pro Pânico agora. Nós temos aqui... Tereza Branco. Essa menina, que é a Tereza Branco, ela faz muito sucesso no Facebook, nessas redes sociais, no Twitter e tal. E ela tem muitos seguidores. A Sabrina pautou essa semana, foi conhecê-la lá em Belo Horizonte e ela veio aqui hoje. Ela fez um tratamento, tratamento hormonal, tá fazendo um tratamento hormonal. Faz musculação.